Eu comecei a cantar tipo na escola, assim Cara, eu fui, você acredita? Aí eu tipo, sonho, 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 sonho Aí nesse dia eu dei um berro, assim, eu falei Amor, eu sou atriz Ah, e tem como você fazer a peça? Quer saber se o Bruno é gay? Aí eu não consigo falar, ele é gay, ele é gay Vamos falar de música? Eu tinha uma coragem muito grande no meu peito, assim Falei, cara, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso É lindo o clipe, eu adorei também Personagem hétero, filho do pastor E o cachê? O problema não era Oi, gente, bem-vindos ao Lá em Casa E o convidado dessa semana é o cantor e ator Bruno Gadiol Tá maravilhoso o papo, tenho certeza que vocês vão amar Já aproveita, se inscreve no canal Quarta-feira às 20 horas Sous-titrage ST' 501 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma